Música Recurso natural essencial para a vida, a água que vem dos rios era para ser limpa. Infelizmente não é isso que acontece no rio extrema que passa pela cidade de Anápolis. Em visita ao local na manhã desta terça-feira, 7 de outubro, o vereador pastor Vilmar Silvestre viu e sentiu o mau cheiro vindo da poluição do rio. Nós estivemos aqui já duas ou três vezes antes de trazer a imprensa para mostrar a realidade deste rio. Nós entendemos que alguma coisa, alguma empresa, alguém está jogando esse esgoto dentro do rio. E como vocês podem perceber, as pessoas que nos veem, que nos assistem, claro, não tem como sentir o tamanho que é o mau cheiro. É coisa insuportável. O rio extrema passa entre várias chácaras de Anápolis. Os proprietários relataram os problemas com o mau cheiro causado pela sujeira da água. Para eles, o rio fica sem utilidade. Olha, nós vemos isto com grande tristeza, porque toda a região, todas as chácaras aqui estão sendo prejudicadas, principalmente pelo mau cheiro. Nós temos água mineral com fartura aqui na chácara e essa água puríssima cai dentro de um rio poluído. Era uma água que poderia estar sendo reaproveitada. A iniciativa do vereador é extremamente importante, né? Porque esse rio, para nós, praticamente, ele não tem nenhuma utilidade. A ideia de fazer o aproveitamento dele seria para uso do gado, né? Uso também para residência, né? Para abastecer a propriedade. E, no entanto, é uma água totalmente poluída, né? Que ela não serve para nada. O cheiro é muito desagradável. Atrapalha muito. E a questão de criação, gado, não pode usar essa água. Até tem nove alqueiras aqui do lado, que eu tenho polgado, mas só tem essa água e não posso polgado. Então, não estou tendo lucro nenhum dessa propriedade. O trabalho do vereador não termina com essa denúncia. Em breve, pastor Vilmar Silvestre pretende fazer uma caminhada para salvar o rio extrema. A intenção é caminhar às margens do rio para encontrar onde o esgoto começa a ser despejado e até onde a água suja atinge o rio. Eu vou até o fim para descobrir quem é que está jogando esse esgoto no rio extrema e vou percorrer, estarei fazendo juntamente com a imprensa da Câmara, com a TV Câmara, com vocês, repórter, né? Nós vamos fazer uma caminhada ecológica descendo o rio para a gente perceber, para a gente descobrir quem são os culpados que estão realmente jogando esta poluição, matando o rio extrema. A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara